Tem-me tombo que trouxeste daquela vovô 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 Eu não vou comer comida Que você me fez Eu não vou beber De vida que você me preparou Eu não vou comer Malambe que você me deu Quem me tomou Que você me fez Que ela gostou Eu não vou comer Comida que você me fez Eu não vou beber De vida que você me preparou Eu não vou comer Malambe que você me deu Quem me tomou Que você me fez Que ela gostou Dia 7 do mês passado Fazia eu 20 anos Quando um menino Apeno por WQ E finacuziu atrás E trouxe presente Um bolo e um embrulho Continha garrafa Malandro e na fina Seu nome é Joana Se nasce em Boa Que seu endereço me confirmou E nem ver um gado E fura com saca Manicina moona De menina tão atribuída Se canão zatilado Os pioneiros Me contou sua história Sua vida Que bom mitombo Ela preparou Para levar meu coração Com ela Se canão zatilado Os pioneiros Me contou sua história E a sua vida Que bom mitombo Ela preparou Para tua tante mangá Olha aí Eu não vou comer Comida que você me fez Joana Eu não vou beber Bebida que você me preparou Joana Eu não vou comer Malandro que você me deu Quem mitombo Que trouxe Que daquela voltou Eu não vou comer Comida que você me fez Joana Eu não vou beber Bebida que você me preparou Eu não vou comer Eu não vou comer Malandro que você me deu Quem me tomou Eu não vou comer Eu não vou comer Eu não vou comer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri